Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Filipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que você está vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na madruga, né? Para começar cedinho logo esse vídeo para a gente falar, meu querido, da estreia do esporte. Hoje, no momento que você está vendo esse vídeo, temos a estreia do esporte, Amazonas e Esporte. Primeiro jogo do esporte pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que começou ontem, né? E a gente vai estar trocando uma ideia também sobre esse Campeonato Brasileiro 2024 da Série B. E o esporte já inicia com problemas, tá? O esporte já inicia com problemas. Era algo que a gente vinha cantando a pedra. A gente falou, 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 falou. O esporte deu paliativos e agora precisa realmente de mão de obra. Mas talvez dê para quebrar o galho com algumas peças. Eu vou explicar tudo para você. Fica tranquilo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Dá essa moral para a gente que esse é o primeiro pré-jogo de 38 partidas que nós vamos fazer aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Então dá essa moral para a gente, te escreve. E a gente está muito próximo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está muito próximo de bater 71 mil. Estamos com 70.590. Faltando agora mais ou menos 410 pessoas para a gente chegar na marca de 71 mil. Dá essa moral para a gente. Aqui eu falo do nosso clube de coração, tá? E outra coisa. Quer fazer tua fézinha? Betvip, parceiro oficial do Canal do Luna, patrocinador oficial do Esporte Clube do Recife. E te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito. Além de ter também sorteios no grupo de Telegram da Betvip. Então você pode fazer uma fézinha, faturar uma grana. E também você pode, num sorteio, garantir... Eu vou pegar o ventilador aqui, fica quente, tá? Mas você pode até garantir um iPhone 15 Pro Max. Então o link está na descrição para você clicar agora, fazer o teu cadastro na Betvip. Não leva nem 40 segundos o cadastro para você fazer. Clicou, respondeu 4 perguntinhas ali, está cadastrado. E você já pode ali fazer a tua fézinha. Lembrando, né? Você pode ganhar até 600 reais de bônus. Só para maiores de 18 anos. E utiliza uma grana com responsabilidade. Aquela grana que você já ia usar para se divertir, tá bom? Então, joga com responsabilidade, mas faz a tua fézinha na Betvip, meu querido. A Bet dos Vips, patrocinador oficial do Esporte. Vamos lá, sem perder muito tempo. Eu vou colocar aqui porque o Esporte, ele tem um problema para essa estreia de hoje. Só lembrando, tá? Esse jogo, ele vai ser transmitido no canal Goat. Então você pode assistir pelo canal Goat de graça. Mas também se você tiver Premiere, você pode assistir pelo Premiere. TV Brasil vai transmitir. Então vai ter uma porrada de lugar para você assistir. Eu te aconselho de assistir no Goat, porque pelo YouTube aqui mesmo você assiste sem custo nenhum, tá? Mas eu vou colocar para vocês aqui a matéria. Por quê? Porque o Esporte, ele viajou para a estreia contra o Amazonas com um problema de três titulares. E desses três titulares aí, vou colocar aqui dois, são extremamente cruciais para esse time do Esporte. Mas vamos ler a matéria aqui que saiu pela Camila Souza no Globo Esporte. Rafael Thierry, Lucas Lima e Alan Ruiz estão com dores musculares e foram preservados pelos médicos. Para você ver que às vezes, né? Eu vou ler aqui e falar sobre isso, mas às vezes, você vê, os caras estão um tempão sem jogar e tiveram dores musculares. Então às vezes acontece, sabe? Não tem como controlar o corpo humano, né? Às vezes o cara está jogando dez partidas e não sente nada. Mas também às vezes o cara está dez jogos sem jogar e vai jogar e sente uma dor, né? Vamos lá. O técnico Mariano Sosso havia livrado de problema do departamento médico com o elenco completo à disposição. Havia se livrado, né? Mas durou pouco tempo a tranquilidade. Para a estreia do Esporte na Série B diante do Amazonas, o técnico não terá Rafael Thierry, capitão do time, Alan Ruiz e Lucas Lima, todos com dores, todos titulares do time, né? Todos com dores musculares. O trio sentiu dores musculares ao longo da semana durante a sessão de treinos e não reuniu condições de jogo, né? Sendo vetado pelo departamento médico. Por isso, os atletas sequer viajaram. Então, ah, mas Luna, mas ele pode melhorar lá? Nem viajaram. Não tem nem o que discutir, tá? Sequer viajaram com a delegação rumo a Manaus na noite desta quinta-feira, inclusive. Não seja na noite de, estou gravando agora que já é sábado, há dois dias atrás na noite, né? Agora, como naturalmente ocorre o esporte, só se posicionará a respeito das condições dos jogadores minutos antes da partida começar. Eu acho um absurdo isso aqui. Eu acho bizarro. Todo mundo já sabe. Isso aí no GE. O cara vai para o aeroporto, vê que o jogador não viajou. O Rafael Thierry postou foto na escola da filha, a filha fazendo balé. Enfim, todo mundo já sabe, é uma bobagem, mas o esporte faz questão de só divulgar na hora, né? Diante das ausências, Alisson Cassiano surge para suprir uma lacuna do Rafael Thierry, além de Chico, recém-chegado, mas correndo por fora por enquanto. Vamos lá. Eu vou parar a matéria aqui, porque eu quero dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu acredito que para esse jogo, o Mariano Sonson vai utilizar o Alisson Cassiano, realmente, no lugar do Rafael Thierry, que é o jogador destro, né? Então, ali é o reserva imediato. E eu acho que ele está melhorando, ele melhorou. Porque a gente sabe que ele teve um problema muito grave, não é? O Alisson Cassiano estava com uma filhinha recém-nascida no hospital, desde o começo do ano. Estava tendo que treinar e ir para o hospital, sair do hospital e treinar. Então, assim, não tem ser humano que controle a sua mente com relação a isso, né? Então, eu estou botando fé no Alisson Cassiano, no Rafael Thierry, óbvio, está longe disso. Mas eu acho que dá para ele suprir. Ele fez uma temporada boa, alguns jogos bons no ano passado. Se ele voltar dessa forma, acho que dá para ele render. Com relação ao Lucas Lima e o Alan Ruiz, o esporte perde muito, principalmente por conta do Alan Ruiz. Eu acho, inclusive... Alan Ruiz, desculpa, o Lucas Lima. Eu acho que é um jogador insubstituível no esporte, sabe? As características que o Lucas Lima tem são muito peculiares. Mas, inclusive, até no futebol brasileiro é difícil você ter um jogador que retenha tanto a bola, que consiga criar tantas circunstâncias de jogo, como o Lucas Lima, por característica, tem e vem criando dentro do esporte. Então, eu acho que para essas duas vagas, ele vai entrar com o Tito e o Ortiz no meio-campo, que é um jogador que já está numa forma próxima do ideal. Acho que, inclusive, já deve estar numa forma ideal pelo tempo que ele já está atuando. E o Cristian Barleta. Então, o esporte entraria no meio-campo ali com o Tito e o Ortiz. E no ataque entraria na direita com o Barleta, na esquerda com o Marina, centro avança com o Gustavo Coutinho, se ninguém tiver mais nenhum problema. Até na madeira, né? Se ninguém tiver nenhum problema daqui para lá. Então, o esporte possivelmente vai estudar com esse time. No gol, o Kaique França, na lateral direita o Pedro Lima, Zaga, Alisson, Cassiano, junto com o Luciano Castan, e na esquerda o Felipinho. O meio-campo, Felipe e o Fabrício Domingues, os dois volantes. O meio-campo vem com o Tito e o Ortiz, no ataque. Barleta, na esquerda o Romarinho, e na centro avança o Gustavo Coutinho. O time do Amazonas é um time que está mudando de técnico, né? Mudou. Tirou o Luizinho Vieira e colocou agora o Adilson Batista. Então, é sempre ruim para um time você enfrentar um técnico novo, porque você não sabe o que ele faz com aquele time. É o primeiro jogo dele como técnico do Amazonas. Então, ele pode escolher manter o que o técnico já havia fazendo ser previsível, ou ele pode modificar tudo e o esporte não entender como o Amazonas vai jogar. Mas eu acho que independente disso, independente dele jogar com a função, o Amazonas jogar com o que vinha jogando o Luizinho Vieira, ou jogar como vem agora o Adilson Batista, o esporte precisa ser um time que se posicione dentro de campo como o principal dessa partida. Sabe? Não diminuindo o Amazonas, mas é um time mais qualificado. Então, tem que ser um time que puxa as rédeas logo no começo do jogo. Como vem fazendo nas últimas partidas, né? Já vem buscando decidir a partida com 10, 15 minutos. Vem conseguindo? Não. Mas a postura tem que ser essa. E, claro, os atacantes serem mais assertivos. É um jogo muito difícil, mas eu coloco que o esporte tem possibilidade de vencer. Então, eu vou acreditar aqui as minhas fichas no esporte. Acho que o esporte vence por um gol de diferença. Não sei se vai vencer por 1x0, 2x1, 3x2, não sei. Mas eu acho que o esporte consegue vencer por um gol de diferença. E eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários qual é o placar para o jogo de hoje. Quem você acha que vai vencer essa partida? O Amazonas, o esporte? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião. E outra coisa, só falando para vocês, no momento em que eu gravei esse vídeo, Novo Horizontino estreou vencendo e o América Mineiro estreou empatando. O Novo Horizontino venceu o CRB por 2x1. E o Botafogo de São Paulo empatou com o América Mineiro em 1x1. O América Mineiro estava ganhando fora de casa. Nos minutos finais acabou levando o empate. E o Novo Horizontino vinha empatando, mas também conseguiu no final vencer a partida. Isso só mostra duas coisas. Como vai ser um campeonato bem complicado. Você viu o CRB vem muito bem nos jogos. Já estreou na Série B perdendo para o Novo Horizontino. Mostrando que o Novo Horizontino vai ser um time sim que vai brigar pelo acesso. Vai ser uma Série B bem difícil. Comenta aqui o teu placar. E é claro, com a atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus até já, já. Tchau, tchau.